Olá, turma! Estamos aqui em mais um vídeo de inverno. Gente, é o seguinte, então como vocês estão vendo, tem uma mistura de vídeos de bate-papo, de 10 cabeças de futuro, etc, com vídeos de look, porque todo mundo pede uma inspiração gostosa e tem para todos os gostos e estilos aqui, né? Para você poder se inspirar, independente do seu estilo, tipo físico. Enfim, a ideia aqui é mostrar 5 dicas para usar a meia calça no inverno. Mas como assim, Marcia? Você já tem esse vídeo? Mas não, aqui é sem ser com bota. Então são 5 dicas para usar a meia calça com a sua sapatilha, com o seu mule, com aquela sandália que você adora no inverno, sem passar aquele frio escaldante. Porque a meia calça vai estar lá, né? Maravilhosa. Então vem comigo nas dicas. Primeira dica. Eu sempre dou, no meu outro vídeo também já falei, e é uma das mais básicas e simples para você não errar, tá? Não é não errar, né? Porque cada um tem o seu estilo. Mas para ficar mais fácil quando você quer sair rápido, tá? Que é o seguinte, a meia calça da cor do sapato. Então você está com a meia calça preta, com o sapato preto, uma meia calça marrom, com o sapato marrom, uma meia calça marinho, com o sapato azul. Então você não tem o medo de errar com o calçado que você está usando, entendeu? Você pode usar a meia calça a seu favor nessas coisas. Até uma vinho com sapato vermelho, uma mule vermelha, por exemplo, pode abusar. E aqui eu acho legal contar o seguinte, eu amo meia calças opacas para isso. Por quê? Porque você pode estar com um calçado de camurça, de verniz, de couro. E aí a meia calça opaca, ela vai um pouquinho melhor com todas as tessuras que você tiver. Segunda dica, usar a meia calça da cor do bóton que você tiver. Então a meia calça da cor do vestido ou a meia calça da cor da saia ou bermuda ou shorts que você tiver, tá? Se você está com shortinhos de couro preto e uma meia calça preta, pode colocar um calçado marrom, verde, musgo, vermelho, etc. Não tem problema nenhum. Porque você está coordenando a sua meia calça com a sua parte de baixo ou inteira, né? Se for um macacão ou se for um vestido, a sua parte inteira na parte de cima. É lógico que o preto no inverno sempre é um pouco mais fácil. Mas, de novo, pode ser marrom, pode ser vinho, pode ser vermelho, azul marinho. Aí vai do seu estilo pessoal pra arriscar. Terceira dica, que é uma das que eu mais amo, que eu falei no outro vídeo, mas eu não mostrei direito aqui. Que é o seguinte. Você tem, meu, aquele macacão que nem eu estou aqui com um macacão de linho de verão que eu amo. Mas você quer usar ele? Coloca uma blusa por baixo. Então eu coloquei uma blusa... Aliás, as peças eu vou deixar tudo aqui depois, tá? Coloquei uma blusa manga longa com gola, etc. por baixo. Coloca a meia calça e, ó, corta a partezinha debaixo dela. Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a minha calça reta, tá vendo? O que eu fiz? Eu dei só um pique aqui, ó. Só um piquezinho mesmo, porque ela laceia, tá? Não esquece, ela laceia. Então eu dei um piquezinho aqui com a tesoura, pum, ela abriu. E aí você consegue abrir e dobrar, que nem eu estou mostrando no vídeo agora pra vocês, dobrar na perna. Você vai estar de meia calça, você vai estar quentinha na perna, que é muito gostoso. Gente, eu juro, é muito prático isso. Prometo pra vocês. Esse look eu queria mostrar tanto com uma peça de verão, que nem eu tô nesse macacão de linho, mas que eu tô com um tricô por baixo e a meia calça ficou quentinha, quanto com calça jeans, calça de sarja, calça social. Se você tem uma calça que você tava louca pra usar, mas fala, cara, eu queria deixar o tornozão um pouco de fora pra não achatar, é esse truque da meia calça coringa. Corta o pedacinho debaixo, você vai continuar usando a meia calça. E se você quiser colocar ela normal, você também coloca. Então eu não recomendo rasgar, cortar total. Por que que eu falo do piquezinho só no final? Porque se você precisar colocar ela na ponta da frente também, onde é de frio, você pode colocar volta ao normal totalmente. A meia calça vai ficar só com rasguinho aqui embaixo do pé. Quarta dica, meia calça colorida. E aqui é pra se divertir, vou colocar várias imagens pra vocês se inspirarem, tá? Quinta dica, meia calça com shorts ou saia jeans. Aqui eu gosto das minhas calças mais fininhas, então vale a pena você abusar da minha calça mais fininha, marrom, marinho, preta, porque o fininho com jeans, ele dá esse ar um pouquinho mais leve. E geralmente você vai usar com uma peça não tão pesada. E aí de novo, abusar dos sapatos baixos. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, vocês viram que elas são muito práticas. Todos os calçados que eu usei são da LaFame, que vocês sabem que é parceira do canal, e eu queria mostrar pra usar com sapatos baixos. Os looks são da Morena Rosa, a Lebo, do Grupo Morena Rosa que eu mostrei, são da Jota Sherma, eu vou deixar aqui embaixo cada um específico, tá bom? E da Carol Farina, que eu usei essas peças que eu tenho aqui em casa pra poder mostrar pra vocês algumas novidades, também uma carinha nova nos vídeos, né? Que tava sempre os mesmos looks. E agora a mamãe chegou, então, seguinte, um grande beijo, fiquem com Deus, deixem aqui embaixo os comentários, tá bom? Até a próxima!